sim, dá para visualizar tá, então vamos lá pessoal, então primeiramente boa noite a todos gostaria de agradecer o Bernardo e todo o comitê executivo do YPP pelo pelo convite, nessa oportunidade aqui de falar um pouco com vocês e ter a honra de fazer o primeiro webinar do YPP Brasil acho que fiquei feliz por isso os motivos que me levou a fazer essa apresentação é porque eu já fui presidente do YPP Brasil e sempre que eu conversei com jovens muitos jovens ficam na dúvida do que eles podem ajudar na comunidade de adultos, eles sempre perguntam, questionam, pô mas eu faço isso isso aqui serve o produto? pô, eu trabalho com isso, isso aqui serve o produto? eu pesquiso tal coisa isso serve o produto? Então a ideia dessa apresentação é a gente tentar fazer um apanhado geral da indústria de dutos desde a concepção da formação de um duto até a sua operação e os seus cuidados e aí a gente abordar algumas profissões que podem estar engajadas tanto com o YPP quanto para a indústria de dutos e que podem colaborar ok? Então essa foi a motivação da apresentação então vamos iniciar aqui bom a primeira coisa é a importância do duto as pessoas às vezes não entendem o quanto o duto é importante para a nossa sociedade mas ele exerce um papel muito crucial porque ele faz a conexão dos combustíveis até eles chegarem em nossas casas até a gente poder botar gasolina no nosso carro GLP na nossa cozinha o gás que aquece nosso chuveiro enfim essa é a importância do duto além disso ele gera ele transporta energia para fábricas que podem desenvolver sua atividade industrial então ele supre as indústrias com matéria-prima e e essa slide aqui eu queria mostrar uma comparação entre o duto e os modais de transporte a gente tem aqui o modal de transporte rodoviário que é através de caminhão tanque e o ferroviário também que é através com trens de carga e o duto ele consegue ser cinco vezes mais econômico que o transporte ferroviário e até 20 vezes mais econômico o transporte rodoviário e eu peguei aqui um exemplo de um duto que a gente tem aqui no trecho Rio Minas que é até onde eu trabalho atualmente na Transpetro ele ele transporta 30 mil metros cúbicos de petróleo por dia levando o petróleo do Rio até Belo Horizonte ele tem mais ou menos 365 quilômetros para suprir essa demanda da refinaria de uma produção de 30 mil metros cúbicos por dia eu ia precisar de mil carretas diárias levando petróleo do Rio de Janeiro até Belo Horizonte todo dia mil carretas com uma descarga de mais ou menos uma carreta a cada um minuto e 30 ou seja a cada um minuto eu teria que estar descarregando uma carreta para manter a produção da refinaria e conduto não conduto a gente consegue fazer esse transporte diariamente sem impactos para a sociedade imagina uma mil carretas subindo a serra do Rio Petrópolis a poluição que isso gera então os ganhos os benefícios que o duto traz para a nossa sociedade ok bom aqui eu estou mostrando mais ou menos a nossa malha dutoviária do Brasil comparada com a malha dutoviária dos Estados Unidos hoje os Estados Unidos ele tem mais ou menos uns 400 mil dutos 300, 400 mil dutos de transporte mais 500 mil dutos de transferência mais quase 3 milhões de dutos de distribuição que levam para as suas para as casas das pessoas e aqui no Brasil se olha a diferença da nossa malha e o quanto a gente pode crescer essa aqui é a malha de dutos de oleodutos e esse mapa aqui é a mapa de gasodutos nós temos mais ou menos só de transporte de transferência quase 14 mil quilômetros de duto e contando aí a IP e dutos de distribuição a gente chega quase a 40 mas não não são muitos a diferença é brutal para um país desenvolvido para um país em desenvolvimento ou seja a gente consegue enxergar que duto tem muito mercado ainda para crescer o nosso modal energético ainda está todo baseado no petróleo hoje a gente teve uma notícia divulgando que o preço futuro do barril do petróleo chegou até ficar negativo enfim mas eu acho que isso é uma parte muito do momento e daqui a pouco as coisas se estabilizam mas a gente enxerga que dutos a gente tem muitos ganhos para a nossa sociedade e no nosso país a gente tem muito campo para crescer e como é que funciona o demandante a pessoa identifica a necessidade de criação de um duto e ela define poxa eu preciso transportar um produto do ponto A para o ponto B e é iniciado um processo de projeto avaliação construção e montagem e depois que esse duto está pronto ele entra no ciclo de giro que é a operação uma avaliação dos modos de falha depois a manutenção industrial você tem as faixas de dutos que também tem que ser cuidadas além do apoio técnico de toda uma estrutura que suporta essa operação e a gente vai abordar um pouquinho de cada uma e vamos tentar pincelar os tipos de profissões que a gente identifica em cada um dessas etapas para ajudar os jovens a eles se enxergarem se identificar e até eles conseguirem olhar dentro do seu mestrado dentro do seu processo de pesquisa como eles podem ajudar a indústria de dutos bom iniciando aí projeto construção e montagem do projeto a operação como a gente comentou o demandante ele deu esses objetivos o telefone eu estou com o microfone aberto se puder pessoal fecha o microfone por favor ou da testemunha Jesus governado acho que está para você fechei o microfone ali aqui das pessoas beleza Felipe você está no mútuo desmútuo ao seu para voltar Felipe você está você está nos ouvindo o céu está mutado foi eu não mexi não tá Bernardo acho que quando mexeu para desligar de todo mundo acho que desligou inclusive o meu mas vamos lá então como a gente estava dizendo o projeto ele o demandante ele define os objetivos a vida útil qual o produto o que ele precisa para onde ele vai levar do lugar A para o lugar B e a partir disso é iniciado uma cadeia de diversas pessoas ajudando ajudando e colaborando o estudo hidráulico é necessário o estudo da situação do duto é necessário ou seja se avalia a corrosividade se avalia se o duto pode suportar as condições do produto se o produto é alta temperatura se o produto é alta pressão se o produto tem H2S se o produto tem CO2 qual a taxa de corrosividade desse produto que tipo de material a gente vai usar no nosso produto o nosso duto ele tem que suportar as pressões vazões temperaturas que o cliente pede então você executa diversas simulações hidráulicas e nisso aí quem pode ajudar quem entende de software de simulação de escoamento garantia de escoamento a hidráulica avaliação da espessura e aí a gente acaba puxando o material para que material você vai usar o material tem que ter essas resistências ele tem que ter tais propriedades mecânicas ele tem que suportar determinadas temperaturas corrosividade então você acaba tendo um balanço do custo do metro polegada do material que você vai utilizar e aí você faz cálculos de espessura você tem laboratórios de pesquisa avançando com novos materiais era o X60 foi 65 X70 X80 agora tem o X100 X110 enfim melhorando as condições do material e você já pega um gancho de que poxa qual é o material do futuro eu vou continuar usando o aço que pesquisa podem ser desenvolvidas para melhorar o material que eu estou utilizando hoje e aí você pode utilizar compósito fibra enfim uma mistura de dois materiais nós temos alguns dutos transportando materiais com elevada corrosão que não são mais de aço qual vai ser o duto para eu expandir a minha malha do toviário aqui no Brasil que vai ser utilizado e aí você pega um gancho da fabricação como o duto é feito a fabricação nós utilizamos a mesma tecnologia com um pouquinho melhorias muito pontuais de 30 anos atrás qual é o novo método de fabricação a ser utilizado que inovação os jovens podem trazer o que os jovens podem ajudar a melhorar o processo produtivo do duto redução de custos custos de produção qual seria a melhor forma hoje nós utilizamos dutos de aço com o processo de soldagem em determinados dutos aí você tem soldas por resistência elétrica soldas por arco submerso são processos até econômicos com alta escala de produção mas qual o novo processo de soldagem a ser desenvolvido então você pega muita gente em eletrônica em elétrica em automação melhorar a metalurgia dessa soldagem você evitar que você precise fazer um tratamento térmico após essa soldagem já ganha você já tem um custo menor dessa produção então é como o jovem pode o útero eu coloquei ali fora no sol tá tava no congelador vamos lá como o jovem pode evitar que nessa soldagem tenha reparos e aí você também tem um outro duto que é fabricado pela Valoré que é um duto por extrusão então tem outras tecnologias o duto ele tem que ser resistente à fadiga então você tem que estudar a fadiga estudar a mecânica da fratura do duto como é que ele se comporta em determinadas situações principalmente dutos submarinos que estão submetidos a correntes submarinas então ele tem uma grande variação no seu traçado original então ele tem que ter determinadas propriedades de 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 fadiga mecânica da fratura como a gente já comentou e além disso nessa fabricação você tem a questão dos revestimentos do duto poxa como é que é feito o revestimento o revestimento melhor hoje em dia a gente fala muito do revestimento utilizado no passado que hoje afeta a corrosão sob tensão em alguns gasodutos a interação do solo o tipo do eletrólito que a gente o solo é um grande eletrólito como esse eletrólito ele reage com o duto qual a melhor forma de você conseguir isolar e aí a gente está falando de pessoas que entendem de química pessoas que entendem de eletrólito corrosão sob tensão e aí a gente vai para o estudo do traçado por que o estudo do traçado o estudo traçado é um conjunto de tudo que a gente está trabalhando aqui você tem que verificar o menor traçado porque quanto mais voltas você der maior o custo do teu projeto mas você tem que avaliar quais cruzamentos o meu duto tem ao longo do seu do seu caminho então você tem que avaliar se ele vai passar por serras por reservas ambientais por rios por propriedades particulares você tem que ter uma avaliação de licenciamento ambiental para você poder passar esse duto dentro desses locais você tem que ter áreas com com problemas de liberação tem determinados locais que você não consegue ter liberação você tem que ter cadastro de proprietário você tem que ter sondagem do solo interferências com linhas de transmissão com ferrovias você tem que fazer uma avaliação profunda do solo que você vai utilizar então só nessa aí do traçado você tem profissionais de civil geotecnia topografia geologia aerofotogrametria cartografia tem advogados que tem que ver essa questão de legislação profissionais de meio ambiente profissionais de legalização de processo gestor de projeto você tem diversas pessoas só dentro dessa questão de traçado ou seja diversas habilidades diversas profissões só nessa questão do traçado além disso no nosso próximo tópico são os equipamentos acessórios o que são equipamentos acessórios é a válvula intermediária além disso o duto ele não opera somente o duto você tem toda uma infraestrutura de apoio desse duto que é o caso de uma bomba que é o caso do terminal que esse duto está instalado do tanque que vai bombear para esse duto você tem os instrumentos que você vai colocar no duto para fazer as leituras você tem painel elétrico com a suportação daquele motor elétrico da bomba sistemas de controle sistemas ou seja eu preciso ter processos e controles de medição que garantam que um produto está saindo do ponto A e está chegando no ponto B e isso tudo vai ajudar depois no futuro a operação a ter esse controle e essa supervisão sistemas de proteção catódica ou seja meu revestimento às vezes pode ter falhas e você tem que ter um sistema de proteção catódica espalhado ao longo do duto então você tem que fazer uma avaliação desse sistema de proteção catódica sistema de comunicação as variáveis lidas tem alguém com o microfone aberto pessoal as variáveis lidas nas extremidades do duto cheguem no determinado centro de controle enfim passando aí para projetos complementares tudo isso aí você vai ter projetos de elétrica de automação de mecânica de instrumentação de hidráulica de processo de logística e você pega profissionais de diversas áreas só nessas questões de projetos complementares caldeiraria química mecânica fundição materiais profissionais de TI química enfim tudo todas essas necessidades embutidas aí no projeto além disso nós temos o EVTE o EVTE você faz uma avaliação técnica e econômica de tudo isso que a gente falou agora se o metro polegrado está adequado se esse traçado está adequado se esse acessório vai ser a válvula válvula X ou válvula Y uma válvula Twin Seal uma válvula Gaveta enfim diversos tipos de válvula para determinados tipos de utilização e aí você tem pessoas de economia pessoas de administração pessoas de área comercial pessoas estratégicas e aí a gente chega na construção e montagem depois disso tudo está pronto a gente inicia o processo de construção do nosso duto então você tem que ter uma regularização do local que você vai escavar que é onde você vai ter a faixa de dutos você tem que obter aquelas licenças como a gente falou anteriormente tem a logística de construção por que a logística de construção? você quando você quando vai construir um duto você tem que ter uma logística absurda para você trazer o duto fazer o desfile de duto para cavar saber onde vai ser os pipe shops para você poder botar o duto dentro da válvula hoje em dia nós utilizamos a mesma tecnologia de lançamento de dutos usada há 30 40 anos atrás usando o sideboom qual seria a melhor forma como é que vai ser a forma de lançamento do duto no futuro para vocês terem uma ideia no passado nós não tínhamos furo direcional e hoje em dia a gente já tem a tecnologia de furo direcional então isso é uma provocação para a gente pensar qual vai ser a próxima tecnologia como o jovem pode entrar tentando solucionar esses problemas além disso você tem especialistas em soldagem ensaios não destrutivos testes hidrostáticos união de revestimento enfim construção de scraper construção de válvula city gate tudo que a gente comentou anteriormente você vai passar a executar colocar em prática essa produção outro ponto outro detalhe importante enquanto estou passando algumas imagens de construção de duto viárias é a questão da comunicação nós vemos muitos profissionais de comunicação que são fundamentais para a indústria de dutos mas isso não é tão divulgado nós temos uma forte relacionamento com a nossa comunidade quando você faz uma obra dessa de escavação você tem um impacto muito grande com o proprietário com as pessoas que estão utilizando você bloqueia ruas você gera um transtorno muito grande para a comunidade você precisa de pessoas com habilidade de comunicação para fazer o elo entre esses proprietários e a empresa para que você evite processo enfim evitem problemas tanto na sua construção como a parada da obra e problemas futuros quando o duto já está pronto tá ok então a gente precisa de profissionais de comunicação serviço social advogados enfim especialistas em meio ambiente só a gente avançando aqui até a gente chegar no comissionamento do duto que o comissionamento é o duto propriamente pronto para operar né você tem uma pré-operação até chegar a operação então você tem que ter especialista em comissionamento qual a melhor forma de comissionar qual a melhor forma de eu tirar o ar que fica dentro do duto tirar as sujeiras que estão dentro do duto o sequenciamento dessa limpeza eu vou empurrar com água depois eu vou fazer um bolsão de nitrogênio que tipo de PIG vai ser utilizado quando que eu vou utilizar o PIG instrumentado qual a melhor forma de fazer isso para fazer isso eu tenho todo um atendimento a regulamentação do nosso órgão ambiental do nosso órgão regulador que é a ANP então ela exige diversas diversas ações diversos passos a passo para você colocar um duto em operação então tem que ter especialista nisso tem que ter pessoas estudando isso pessoas olhando isso com uma lupa para baratear a construção de novos dutos além disso na construção você tem especialista em segurança do trabalho especialista em segurança patrimonial porque você deixa os dutos eles ficam expostos tem que ter pessoas com lupa de poxa nesse ponto aqui você está mais vulnerável nesse você não está mais vulnerável enfim você tem toda essa avaliação de vandalismo ok então dentro desse apanhado aqui só na construção a gente falou mais de 40 profissões mais de 40 especialidades que são necessárias na construção do duto e o que a gente está comentando é nesse futuro próximo nesse futuro de desenvolvimento do nosso país essa necessidade desses profissionais e depois o duto está pronto aí está uma foto de uma faixa de dutos que é por onde o duto passa e ela é recomposta e a gente tem a obra concluída dessa instalação do duto nas pontas como eu falei o scrape o scrape é um equipamento que ele fica localizado nas pontas dos dutos e ele serve para você poder inserir pigs pigs é um instrumento utilizado para fazer a limpeza desses dutos ou inspeção desses dutos está claro então a gente denomina isso como scrape ou pig trap seria armadilha para os pigs bom avançando vamos para a operação o que é a operação a operação é você controlar supervisionar monitorar 24 horas por dia 365 dias por ano então para tudo isso você tem uma documentação operacional como é que funciona a documentação operacional você tem protocolo de responsabilidade entre unidades procedimentos mútuos de operação entre unidades procedimentos operacionais então a gente precisa de pessoas especializadas tanto na área de contratos na área comercial e na área operacional pessoas que entendam os limites como esses limites podem ser estabelecidos e como isso pode impactar o mínimo possível a operação além disso nós temos o controle operacional o que é o controle operacional são sistemas operacionais desenfoscadas sistemas de automação sistemas que permitem você fazer a leitura das extremidades do duto das variáveis e verificar se aquilo está dentro do que é normal ou não então além disso esse controle operacional tem a questão de metrologia você tem que ter medições confiáveis nas pontas do duto para saber e fazer balanços entrando no próximo item que é a detecção de vazamentos então além de você ter instrumentos confiáveis nas pontas na parte de hardware você precisa de software você precisa de mecanismos para fazer aquela leitura e entender se aquilo está dentro da normalidade ou não então você precisa de simulações programação análise de dados tecnologias para essa detecção ou seja você não só usa o PVDT que é instrumentos de pressão vazão temperatura e densímetro você pode desenvolver outros instrumentos que te ajudem nessa detecção desses vazamentos bom seguindo estudos simulações constantemente são feitos estudos simulações para manter as operações em andamento e você também tem estudos de melhoria como injeção de redutor de atrito por exemplo qual o melhor dosagem que balanço você pode fazer com redutor de atrito e energia elétrica esse balanço de consumo e gastos também entram questões de estudo ou seja como é que eu posso garantir o flow assurance como é que eu garanto o escoamento do duto com menor custo pessoas estudam muito o flow assurance para a formação de hidrato para a área offshore mas a área offshore também necessita disso ela necessita dessa avaliação desse balanço energético isso é fundamental isso é muito importante avançando logística e processo você tem que ter pessoas totalmente especializadas em logística porque você está engajado você está dentro de uma cadeia produtiva tanto de fornecimento quanto de recebimento você faz parte de uma cadeia que é a cadeia made stream na parte offshore você faz parte do upstream então você está na produção você tem que fornecer aquela logística de embarcação você vai mandar para um navio aliviador como é que você vai fazer isso e na parte onshore você tem um elo da parte offshore com onshore que é a parte dos terminais aquaviários você tem toda uma logística de navios você tem uma ordem a chegada o tipo de produto o produto vai para onde onde vai armazenar ativos de logística eles têm que estar rodando 24 horas então especialistas em logística são muito bem-vindos também na área de dutos eles são muito importantes para isso e a operação de campo que é a operação que é a mão de obra para executar as operações de campo você faz a passagem de PIG tem que ter alguém para abrir o canhão para inserir o PIG para controlar para poder de expressurizar aquilo ali para fazer leitura de instrumentos caso de algum problema de comunicação fazer amostragens em determinados pontos por exemplo hoje a maioria das amostragens feitas são amostragens manuais teria alguma tecnologia barata e confiável para uma amostragem remota a gente vê alguns fornecedores oferecendo isso mas ainda acaba ficando com um custo um pouco elevado enfim como o jovem pode ajudar nisso como você na sua pesquisa de mestrado no que você está pensando para a sua vida para a sua profissão como é que você vê que você pode ajudar nisso então aí que a gente tem duas fotos uma operação em campo uma avaliação mais de limite de bateria e o centro de controle que hoje as operações no mundo inteiro são operações centralizadas e aí você acaba pegando um gancho também da operação centralizadas que é o atendimento às normas internacionais os padrões internacionais de sala de controle então você acaba tendo que ter pessoas especializadas nisso pessoas especializadas na fadiga do operador no melhor conforto na ergonomia dele no desenvolvimento da sua atividade enfim então você tem uma gama de possibilidades aí também de apoio na parte operacional dando sequência a mecanismo de falha bom como a gente sabe a gente viu aqui nas faixas de dutos dutos quando ele falha a gente vai afetar a comunidade ou afetar a reserva ambiental ou eu vou afetar uma praça ou eu vou afetar uma um rio enfim ele se ele se eu tiver alguma falha no meu duto eu vou estar impactando terceiros e aqui eu peguei um apanhado da no percentual de acidentes de falhas de dutos e eu vou comentar um pouco com vocês bom a gente tem aqui corrosão interna corrosão interna a gente tem 8% de falhas de corrosão interna corrosão externa 23% ações de terceiros como vandalismo até derivações clandestinas 33% esses dados aqui são dados de 2018 possivelmente isso evoluiu deve estar bem maior esses números de material falhas de material de construção 20% de geotecnia 2% e outros 12% incluindo falha humana enfim coisas nesse sentido bom corrosão interna o que eu preciso para melhorar isso para fazer esse monitoramento hoje eu faço monitoramento de resíduo sólido eu tenho um PIG instrumentado que faz a leitura das espessuras dos dutos ao longo de todo o seu trecho seu traçado eu tenho cupons de corrosão espalhados ao longo do duto em que eu faço avaliação da corrosividade do produto passado no duto com material idêntico ao duto então que especialistas são nisso pessoal especializado em química pessoal especializado em integridade mecânica da fratura tecnologias de não destrutivos avançando corrosão externa a parte de materiais a parte de revestimento de proteção catódica ações terceiros vandalismo derivações clandestinas tem a questão do monitoramento da detecção de vazamento tem ações sociais com as comunidades ou seja pessoas de comunicação trabalhando ao longo das faixas de dutos é extremamente importante porque eles fazem um bom relacionamento e fazem com que a comunidade ajude os transportadores e operadores de dutos nessas situações você tem a questão de comunicação questão jurídica novas tecnologias para essa detecção de vazamento além disso materiais como materiais de avaliação na fabricação da parte de ensaios não destrutivos ver se aquilo está adequado ou não e falhas humanas como a gente viu aí na geotecnia acabei pulando tem questão de deslizamento de terra movimentações deslocamento ou seja como é que eu posso avaliar o tensionamento do meu duto que tecnologia eu posso implementar no meu duto e que ele avalie ao longo de todo de todo o traçado do duto o tensionamento que ele está aplicado isso é importante porque se tiver algum deslizamento de terra e tensionar o duto eu vou conseguir identificar isso então uma instrumentação para isso é importante né estou aqui traçando e comentando algumas possibilidades mas cada um dentro da sua da sua área de atuação ou dentro de pessoas que conhecem pode ajudar bom dentro desses mecanismos de falha nós temos o controle de integridade então eu preciso da parte de software o que seria é um software de controle de integridade por que eu preciso de um software que integre todos os meus processos um software que visualize como é que está minha corrosão interna minha corrosão externa minha probabilidade de ações de terceiros de vandalismo então um software que avalie uma inspeção baseada em risco ou seja avaliação do risco daquela atividade como é que eu posso aumentar o meu prazo de inspeção diminuindo os custos operacionais daquela minha planta do meu duto eu tenho que ter um controle de inspeção mais firme mais rígido mais robusto eu preciso integrar planos de manutenção a planos de inspeção então é preciso de pessoas que entendam disso além disso tem o PIG instrumentado o PIG de limpeza ou seja hoje eu tenho o PIG instrumentado que eu acabo passando geralmente a cada cinco anos nos meus dutos e o PIG instrumentado ele é caro ele tem um custo muito alto que tecnologias podem ser desenvolvidas para serem implementadas nos PIGs instrumentados para você viabilizar uma passagem com maior frequência para você viabilizar que esse PIG seja passado anualmente ou a cada seis meses e não esperar cinco anos para melhorar o meu controle de integridade então tudo isso envolve tecnologias tudo isso envolve desenvolvimento e pesquisas na área de dutos bom monitoramento de encostas como a gente viu geotecnia uma instrumentação tensionamento do duto e a questão do Big Data eu acho que o Big Data é importante porque a gente está entrando na indústria 4.0 e eu preciso avaliar todos esses meus dados de integridade como eles se comportam e como minha inspeção deve ser planejada para eu executar e melhorar os meus custos e a minha integridade isso ainda não existe isso ainda está muito novo muito incipiente então preciso de pessoas especializadas nisso engenheiros de software engenheiros de dados enfim bom a partir do controle de integridade aqui tem algumas fotos de PIG instrumentado a partir do controle dos mecanismos de falha nós executamos as manutenções só pegando um gancho aqui trouxe aqui um apanhado de alguns acidentes em dutos que ocorreram no Brasil nos últimos 30, 40 anos esse foi um acidente em Vila Socorro em Cubatão em que a gente teve um vazamento em duto esse vazamento de gasolina ele percorrou por baixo de palafitas e as pessoas pegavam aquele produto e armazenavam dentro de suas casas até o dia que teve uma ignição e aí muitas pessoas perderam suas vidas em função disso outro acidente que teve foi um do Rodoanel em São Paulo estava tendo a construção do Rodoanel e aí teve uma batistaca que pegou um duto de GLP e teve uma nuvem de GLP enfim é extremamente impactante também o risco que isso teve para para a comunidade foi um risco muito grande ou seja a gente está vendo aí a importância de você ter um controle de integridade de você ter um software de integridade funcionando com robustez você ter PIGs instrumentados com confiabilidade você ter um bom relacionamento com a comunidade esse aqui foi um outro vazamento que teve de óleo combustível dentro do Alphaville em São Paulo um vazamento de que impactou aí os moradores desse condomínio enfim isso aí traz muitos danos para a sociedade aqui estão algumas fotos avançando aqui teve um acidente mais emblemático foi o da Baía de Guanabara da Petrobras que teve um vazamento também nos anos 2000 enfim a partir de toda essa avaliação de toda essa importância da integridade nós executamos a manutenção industrial e a manutenção industrial que é o que? nada mais é que você fazer atividades mecânicas de elétrica de instrumentação automação caldeiraria pintura ou seja precisamos de profissionais especializados nessas áreas qual a melhor forma de você executar a pintura qual a melhor forma da minha pintura durar mais tempo da minha manutenção de eu não precisar trocar determinados equipamentos elétricos enfim um relé de melhor qualidade a parte de automação como é que eu faço para que a automação funcione de tal forma que eu evite ação humana para você ter melhoria nos seus custos melhoria na segurança e aí eu botei em destaque aqui a questão de programação registros de manutenção e MCC porque eu preciso de tecnologias para esse controle de manutenção preciso melhorar o meu controle de manutenção minha programação dos serviços novas metodologias para a liberação dos equipamentos como é que eu posso liberar esse equipamento de forma mais segura de forma mais rápida de forma mais simples o MCC eu preciso de tecnologia de avaliação eu preciso avançar nisso eu preciso ter dados e informações e software que consigam consolidar essas informações para me dar um plano de manutenção mais adequado e mais justo execução de manutenção preditiva e oportunidades dentro dessas empresas porque quando você tem uma válvula você tem uma empresa que produz a válvula então os jovens podem trabalhar não só na parte operacional mas na parte de fabricação daquela válvula na assistência técnica daquelas válvulas nós temos aí a WEG a SUSE a ABB enfim diversas empresas não só de motor elétrico mas também de bomba que oferecem oportunidades aos jovens e jovens especializados que prestem serviço de consultoria para os operadores e operadores e donos dos dutos dos equipamentos então a manutenção industrial é manter sempre a disponibilidade operacional essa é a função da manutenção industrial avançando aqui além da manutenção industrial nós temos aqui alguma foto de bomba painéis elétricos enfim nós temos a manutenção de faixas de dutos que são as faixas de servidão então nós temos que executar com periodicidade inspeção de faixas de dutos ou seja eu tenho que melhorar a forma como é executada a inspeção de faixas de dutos hoje ventila-se a possibilidade de você utilizar drones então você precisa de toda uma eletrônica de toda uma tecnologia nos drones para poder você executar essa inspeção de forma adequada além disso você pode utilizar satélite mas o satélite ele não passa toda hora todo momento qual seria a melhor forma qual seria o melhor arranjo de inspeções e fotografias via satélite para garantir a segurança das minhas faixas de dutos hoje em dia também eu realizo roçado ou seja a gente tem que ficar roçando periodicamente nossos dutos nossas faixas de dutos e isso tem um impacto financeiro muito grande qual seria a melhor forma como é que seria a melhor forma de plantir ou seja pessoal de agronomia pessoas especializadas podem trabalhar podem ajudar nisso obras geotécnicas nós temos obras execuções de obras geotécnicas inspeções de travessia que são quando eles tem cruzamentos com rios enfim condicionantes ambientais pessoas que tenham essa esse esse apoio essa expertise porque você está sempre atendendo necessidades dos órgãos ambientais adequação a legislações vou dar um exemplo hoje de um grande desafio que a gente tem são os cruzamentos de dutos com linhas de transmissão a ANP ela exigiu no seu regulamento técnico a sinalização das linhas de transmissão quando tem cruzamento com dutos hoje elas já são sinalizadas com cruzamentos com rodovias então isso é um grande desafio que a gente tem nós temos que adequar legislações legislações mudam além disso nós temos comunicação com as partes interessadas que é a questão da parte social das comunicadoras você fazer serviços sociais ao longo das faixas de dutos para que para que esses moradores saibam que se tiver um vazamento de gasolina eles não podem armazenar gasolina em suas casas que eles entendam os riscos dessas operações dutoviárias que passam próximo de suas comunidades dando sequência e aí a gente chega no final que é a nossa área de apoio a área de dutos você tem área de apoio de RH de treinamento ou seja você precisa de pessoas especializadas nisso na parte jurídica de comunicação parte comercial parte de desenvolvimento dos novos negócios essa parte aqui de segurança saúde meio ambiente contingência o que é contingência contingência é quando você tem algum acidente e você tem que ir lá remediar a situação então você tem pessoas do meio ambiente mas você tem fauna e flora impactados então você tem que ter pessoas que entendam disso ah mas eu sou veterinário posso trabalhar na área de dutos sim você pode prestar consultoria caso tenha alguma emergência você pode saber qual a melhor forma de você despoluir determinadas animais que possam ser afetados vegetações qual a melhor forma de você tirar aquele produto que impregnou na vegetação enfim um avanço nessas pesquisas ajudam muito além disso qual a melhor forma de você conter num rio um vazamento conter no oceano barreiras enfim qual a melhor estratégia para a contingência além disso você tem um suporte de engenharia de avaliações de projetos execução de obras tecnologias e inovações área de estratégia controladoria contabilidade tributária isso aí acaba tendo em qualquer empresa e a TI como a gente está tendo agora revolução industrial você tendo que revolução digital você está tendo que tramitar e implementar soluções tecnológicas para a empresa funcionar e aí de dados a questão de da indústria 4.0 do big data coisas desse tipo como isso pode ser agregado na indústria de dutos e finalizando aqui a nossa apresentação fazendo um resumo nós temos aí é uma atividade industrial com elevado potencial de crescimento do Brasil como a gente viu hoje nós estamos muito concentrados no litoral e a gente tem um país inteiro um país continental para desenvolver e dutos acaba indo a reboque do desenvolvimento é uma atividade que não está limitada a engenheiros é importante a gente quebrar esse paradigma de que só engenheiros estão envolvidos na área de dutos isso não é uma verdade nós temos a necessidade da atuação de diversas profissões e habilidades então se você conhece aí pessoas do seu ramo do seu nível social que tenham outras profissões chame atenção para a indústria de dutos convide-a para participar do YPP mas a frente eu vou falar um pouco do YPP mas enfim trago essas pessoas porque são fundamentais outras visões da indústria de dutos a gente passou aqui no nosso apanhado mais de 80 profissões mais de 80 habilidades que às vezes a gente só resume tudo em engenheiro e não é então nós temos uma grande possibilidade de aplicação de novas tecnologias de diferentes áreas de atuação temos áreas para desenvolver pesquisas temos diversas oportunidades para jovens profissionais e aí o jovem até se pergunta mas como eu posso me aprofundar bom você pode se aprofundar entrando se engajando mais no YPP o YPP ele tem esse papel de levar fazer a ponte do jovem com o mercado de trabalho com o jovem até os grandes operadores e fornecedores da indústria de dutos além do YPP nós temos a ASME com o Pipeline System Division que inclusive a gente tem um capítulo aqui no Brasil a gente precisa de pessoas engajadas no Pipeline System Division nós temos oportunidades de ter contato com pessoas com profissionais hoje a gente teve a participação do Marcelino que é um grande nome na área de dutos mundial e está participando aqui do nosso webinar enfim o YPP ele faz essa ponte do jovem com o sênior do jovem com o profissional já estabelecido do jovem com essas pessoas que são CEOs de empresa que é o caso do ONG que é o CEO da NTS ele é um conselheiro do YPP enfim diretores de grandes empresas então é busque um engajamento maior no YPP porque você terá oportunidade de estar em contato de aumentar o seu network estar em contato com pessoas dentro da área de dutos e poder entender como a sua pesquisa como o seu desenvolvimento como a construção da sua carreira pode apoiar no YPP ok acho que era essa a apresentação acho que eu falei demais mas é eu queria agradecer aí o Bernardo e todo o comitê executivo do YPP e estou à disposição para possíveis possíveis debates